Olá para todos de casa. No sul do país é o Rio Grande do Sul que segue sem receber chuvas expressivas. Por lá o tempo é firme e ele ganha intensidade e mais força na metade sul do estado gaúcho, também devido aos deslocamentos de uma frente fria. No norte do Paraná a chuva promete ser mais intensa e os municípios ficam em alerta. Já em Santa Catarina, pancadas pontualmente fortes. O Agroclima fica por aqui. Volto a qualquer momento com mais destaques para a sua região.